A Bíblia nos fala hoje a respeito do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o conselheiro que Jesus nos deixou. A Palavra de Deus nos fala hoje, presta bem atenção no que o Senhor está dizendo, em João 16, 7 e 8. Olha só o que o Senhor nos fala. É tremenda essa palavra. Mas eu afirmo que é para o bem que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. E se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nada mais é do que o seu e o meu conselheiro. Ele veio para nos convencer do pecado, não para nos condenar. Há uma grande diferença entre a condenação e entre a convicção. E hoje o Senhor fala com pessoas aqui, que têm se condenado por alguma forma. Que você tem se achado impuro. Que você não tem direito de ter Deus, de ter o Espírito Santo. Ou alguém falou para você que você não é digno de Deus. Ou alguém tem apontado os seus defeitos. O Senhor manda dizer, essa noite para pessoas nesse lugar. Aqui é tarde de saber que eu sou Deus. O Senhor está falando com pessoas aqui. Que são apontadas por pessoas. Que dizem para você, que você não é digno de ter vitória, de ter Deus. Nem de ter o Espírito Santo. Pessoas que estão debaixo da condenação e não da convicção. Aleluia do pecado. Hoje o Senhor nos fala do arrependimento. Que você deixe o conselheiro, o Espírito Santo, habitar dentro de você. E todas as vezes que ele mostrar para você algo de errado. Você não se condene, nem deixe ninguém condenar você. Quando ele nos aponta algo que não vem da vontade de Deus. Ele está nos dando a direção ao arrependimento. Hoje o Senhor fala de arrependimento a pessoas aqui. Da convicção ao arrependimento. Hoje o Senhor fala comigo e com você. Arrependam-se. O que você precisa se arrepender? Qual é a condenação que você colocou sobre você? Pergunte para você. Qual é a condenação que você deixou que alguém colocasse sobre você? Que o mundo colocasse sobre você? O Espírito Santo não veio para te defamar. O Espírito Santo não vem para te envergonhar. O Espírito Santo não vem para te maltratar. O Espírito Santo é o Espírito conselheiro de Deus. É o nosso melhor amigo. É a nossa bússola. É o nosso amor. Que você essa noite possa entender. Que o Senhor está aqui, sobre esse lugar. Há uma atmosfera celestial do Senhor falando com você. Que se sente que você não veio para esse mundo. Que se sente que você só veio para ser condenado. Ou que você está debaixo de condenação. Ou que alguém abriu a boca para você e disse. Que você não tem direito. Que você não vai ter o seu milagre. Que você não é digno. O Senhor manda dizer. Só se arrependa. Porque o Espírito Santo hoje não está nos condenando. Ele está nos convencendo do pecado. Se você pecou, peça perdão ao Senhor agora. O Senhor está aqui. Há uma mão graciosa. Bem-aventurada de Deus. Curando pessoas nesse lugar. Pessoas que estão machucadas. Decepcionadas. Pessoas que estão sem fé. Pessoas que estão achando que esse caminho de seguir a Cristo é muito difícil. Porque alguém disse para você. Que você não era digno de ser cristão. Digno de conhecer o Senhor. O Senhor manda dizer. Que Ele veio para os doentes. Ele veio para aqueles que necessitam. Que estão ali em trevas. Para mim e para você. Jesus não veio para os bons. Eu sou a primeira hoje a dizer. Senhor. Estou aqui. Que você hoje levante sua mão. Que você tire essa condenação. De você a autocondenação. Que você receba a convicção hoje. De Cristo. Espírito Santo. Ao arrependimento. Tudo que você fez hoje. Se você disser. Jesus. Eu me arrependo. Se você hoje disser. Senhor. Me dá um novo caminho. Uma nova história. O Senhor está aqui. Para te abraçar. Te dar o abraço do perdão. Porque Ele é o amor. Só Ele tem direito de condenar. E o Senhor me trouxe aqui para falar com pessoas. Que estão debaixo de condenação. Aqui de flagelo dos outros. De acusação. De injúria. De injustiça. Pessoas que têm dito para você. Que você não é digno. Mas o Senhor manda dizer. Eu sou o Deus que vos falo. Nesse lugar. E toda rejeição. Todo mal. Todo medo. Eu tiro desse lugar. O Senhor está tirando medo de pessoas aqui. Até de orar. O Senhor está tirando medo de pessoas aqui. Aleluia. Até de prosseguir. Porque há algo em você. Está te condenando aqui. Mas o Santo e Doce. Espírito Santo de Deus está aqui. Para tirar a condenação de você. Aleluia. Porque ele veio. A palavra diz. Para nos convencer. Do pecado. Quando ele vier. Ele convencerá o mundo do pecado. Da justiça e do juízo. Não se deixe paralisar por ninguém. Eu não sei quem está te condenando. Eu não sei quem está te paralisando. Mas Jesus hoje manda dizer. Eu estou aqui. Há um abraço do perdão de Senhor. Há uma soberania de Deus. Não importa o que você fez. Se o Espírito Santo está falando com você agora. No seu coraçãozinho. Coloque a mão no seu coração e diga. Senhor me perdoa. Se o Espírito Santo está hoje. Te convencendo do seu pecado. Só entregue a ele. Peça perdão. Deixa o Senhor te sarar. Deixa o Senhor curar tuas feridas. A palavra de Deus nos diz. Que ele veio. A esse mundo. Pelas pisaduras dele. Nós fomos sarados e curados. O cartico que trouxe a paz. Estava sobre ele. E pelas pisaduras dele. Nós fomos sarados. Recebe tua cura nesse lugar. Recebe hoje. Em nome de Jesus. O banho do sangue de Cristo sobre você. Recebe hoje a misericórdia do Senhor. Recebe o abraço do perdão do Senhor. E toda a condenação sobre sua vida. Sua casa. Sua família. Sua saúde. Sua vida sentimental. Espiritual. Eu hoje. Em nome de Jesus Cristo. Aqui. Como uma profeta do Senhor. Aleluia. Uso o nome do Senhor Jesus. Que foi deixado para nós. Como um legado. Para tirar de você. Toda a condenação. Toda a rejeição. Todo o mal contra a sua vida. Não terá mais poder. O Senhor manda dizer para alguém aqui. Que ele está absorvendo pessoas nesse lugar. O Senhor manda dizer. Que está tirando pessoas da condenação. Há dois pesos. E duas medidas espirituais aqui. Que o Senhor está tirando desse lugar. Deixa Jesus tirar esse peso de você. Deixa Jesus tirar essa condenação de você. Ele manda dizer. Eu te dou um abraço de perdão. O Espírito Santo está aqui. Aleluia. O Senhor manda dizer. Não chore. Não chores mais. Porque eu estou aqui. O Senhor está saindo feridas. O Senhor está tirando medo de pessoas. Medo até de buscar Cristo. Até de orar. Porque alguém te condenou. E o Senhor manda dizer. Ai daquele que condena os meus. Recebe a bem-aventurança do Senhor. Recebe o milagre dele. Recebe o perdão dele. Recebe a justiça dele. Recebe hoje a paz do Senhor. Recebe o amor dele. Recebe o abraço dele da misericórdia. Recebe uma gota do sangue de Jesus sobre você. Recebe o hálito de Cristo. Recebe o perfume do Espírito Santo. Recebe hoje a tua vitória. Em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo a tua vitória nesse lugar. E você não vai chorar mais. E todo aquele que te condenou. Presta bem atenção. O Senhor está te absolvendo. Hoje da condenação dos lábios mentirosos. E está te dando uma grande vitória nesse lugar. Recebe tua vitória. Fica de pé. Porque hoje a mão santa do Senhor te toca. O Espírito Santo faz morada em você nesse lugar. Há um fogo do Espírito Santo. O fogo do trono de Deus sendo derramado nesse lugar. Que o Senhor te visita e te abençoa. E essa semana você vai ver o que o Senhor está fazendo nesse lugar. Você vai cantar o hino da vitória. Porque o Senhor está dando leveza e perdão a pessoas. Deus te abençoe. Que o Senhor fique com você. Fica na paz.